Música Cê vem dizendo que é melhor que eu Fique sabendo eu tenho fé em Deus Não vem pagando de ostentação Eu sou relíquia aqui do morrão Fala demais e quer desmerecer Olha a visão que eu passo pra você Eu sou o mil digueiro, a voz da favela Eu vim entrar na sua mente e vai ter que aturar Vai ter que aturar Vai ter que aturar que eu sou o mil digueiro A voz da favela Eu vim entrar na sua mente e vai ter que aturar Vai ter que aturar Vai ter que aturar Tipo zumbido de mosquito no seu ouvido Cê vem pagando de recalque e quer ser amigo Mas quando nós tava lá embaixo cê dava risada Agora que é cola comigo e garrapaseada Seu olho grande, boca torta, sai daqui comédia A lealdade, a humildade é o que nos interessa Seu olho grande, boca torta, sai daqui comédia A lealdade, a humildade é o que nos interessa Eu sou o mil digueiro, a voz da favela Eu vim entrar na sua mente e vai ter que aturar Vai ter que aturar Vai ter que aturar Que eu sou o mil digueiro, a voz da favela Eu vim entrar na sua mente e vai ter que aturar 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 Vai ter que aturar